Bola na trave A bandeira no estádio é um instante Vamos lá pendurada na parede do quarto Estudivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Pica, pica! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarranta que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Leandro para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos fracos Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol E também de elástico, os dois jogueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capriciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Tchau, tchau 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 Tchau